Golpe! Eu vou ganhar. Akedo! Santa Mãe do Stormstrike, ele tá de volta! Atualização. Santa Vó do Stormstrike! Novos guerreiros! Gente, atualização. Akedo, Ward, Slyther, alguma coisa muito... Muito grande! A gente sabe. Agora há pouco, Akedo finalmente voltou ao lugar. Muitas novas atualizações, incluindo aquela coisa de aparência ameaçadora. E eu sou o último a saber! Viu? É por isso que eu não durmo. Bom, se tem novos guerreiros... Vamos ao mercado! Agora tem novas missões secundárias e novos guerreiros. E tudo graças ao que o Ward fez durante a atualização. Os guerreiros bugados são legítimos agora. É? O que será que ele fez? Não faço ideia, mas de algum jeito Chucks, o Tail Whip e o Shreddy também receberam atualizações. Espera só até ver o novo visual do Tail Whip. É um escândalo! Apresentando o quebrador de guitarras! O metaleiro pesado! O esmagador de cabeças! PUNK DURDY! Agora o eterno mestre, lendário, flamejante... FANTOMU! Tem tantos aqui! Queen Shiver, Crow Mag, Madam e Four Ball! É incrível! Nunca pensei que ele curtisse unicórnios. Transformando um arco-íris em um arco de dor... Esse é o Power Core! Endcode! Eu vi durante a atualização! Vocês sentiram isso também, né? São eles! Tudo é o grande... Os guerreiros gigantes! Eles continuam aparecendo aleatoriamente e todo mundo quer ser o primeiro a desafiar eles! Porque se a gente vencer, a gente fica com eles! Não que alguém, exceto o Ward, tenha vencido eles ainda! Grande coisa! Então é um guerreiro grande! Não deve ser... Tão... Durão! Cabe! Mas que que é isso? Você parece mais destruidor do que nunca! Eu quero deixar ele em pedaços! Você tá pronto? Pronto! Slutem! Split Strike! Cup! Você não usou o Shred desde a atualização dele e já vai encarar isso! Quanto maior eles são, maior é o Split Strike! Ai, caramba! É a vez do Donkey! Beleza, então ele é tão durão quanto parece! Mas não mais durão do que o seu novo e melhorado Círculo da Serra de Edo! Vem! Eu não posso ver! Tom se sente cócegas! Urso peludo! Engraçado! Essa armadura! Ele mal tá sentindo! Ah, então a gente vai ter que acertar ele ainda mais forte, Shred! Tom, que cansado do urso peludo! Tom se vai no Donkey! Você disse que eles eram fortes, mas aquilo foi... Outra coisa! Ele não era turbo ou bugado! Ele era só... Gigante! É isso que eles fazem! Tivemos sorte que ele saiu fora depois que ele Donkeyou você! É! Bons tempos! Bem, a qualificação pro campeonato é em apenas algumas semanas, então vamos começar o treinamento pra gente apresentar o Wakedo pro novo e melhorado... Shreddy Bear Épico! Não se esqueça do Chugsley Épico! Tail Whip é épico também! Eu disse que era um escândalo!